Mas como posso ter um sentimento ruim por você, se não sinto isto? Você pode não sentir, mas ele existe dentro de você. Deixe-me vê-lo, por favor. Por enquanto não devo, mas preciso pedir que me perdoe. Te perdoar? Sim. Apenas o perdão será capaz de romper esse terrível laço que nos une há quase um século. Vá nessa silencia e reflexiona sobre o que ouviu. Continuo sem entender esta necessidade, pois não sinto nada do que me disse. Todavia, se o meu perdão te ajuda e resolve este problema, tudo bem, está perdoado. Você me perdoa mesmo? Sim, claro. Obrigado Charlotte. Agora, deixe-me vê-lo. A sombra se move em direção a Vanessa, e após dar alguns passos, para pouco mais de um metro de distância, de modo que a pouca luminosidade do ambiente permita que ela vislumbre o seu rosto. Vanessa observa com espanto aquela face esqualida marcada por diversas chagas na altura do pescoço e da boca. Sem reconhecer, fixa seus olhos naquele olhar triste e opaco, quando se lembra do rosto do padre. Assombrado sem tirar os olhos dele, busca na memória as imagens que vislumbrou em suas imersões hipnóticas. Ao constatar que aquela era a mesma face do padre, apenas transfigurada por algum motivo que ela desconhecia, sentiu um calor tomar conta de seu corpo, percebeu seu rosto ruborizar-se, e se vendo tomada por profunda raiva, gritou. — Desgraçado, então é você? — Vou matá-lo. Vanessa avançou sobre a sombra, mas seus golpes transpassavam a imagem sem tocá-la. O padre totalmente estático, apenas assistiu àquele ataque de fúria, enquanto lágrimas banhavam seu rosto transfigurado. — Vanessa, acorde! — disse Michel, preocupado com os movimentos e grunhidos que a irmã fazia. — O que houve? Por que está assim? — Hão? — Onde estou? — Cadê ele? — Ele e quem? — Ao se dar conta que havia tido uma espécie de sonho, se recompôs, e tentou justificar, dizendo que adormecer é devido ao clima acolhedor da basílica. Após o susto, Michel e Jean fizeram comentários chocosos acerca do acontecimento e levantaram-se, dando a entender que era hora de partir. Novas padeladas dos sinos ecoaram pela catedral enquanto os três caminharam em direção à porta lateral. Saíram da catedral e passearam calmamente pela ponta da ilha, parando na Praça Verde Galante. Vanessa, sorridente e comunicativa, demonstrava ter superado o susto inicial com o estado de saúde de sua mãe e o sonho dentro da igreja. Michel, claramente empolgado, narrava com detalhes os acontecimentos históricos que marcaram aquele local, o que era acompanhado com atenção por Jean que, tecendo perguntas periódicas, abastecia o interesse de Michel pela narrativa. Totalmente imersos em animadas conversas, não perceberam o tempo escoar, quando o suave brisa gélida anunciou o momento do retorno. O azul do céu limpo começava a ser invadido pelos tons dourados da luz do entardecer que banhava com delicadeza a cobertura da catedral, descendo até a copa das árvores em torno da ilha. Os três caminharam até o ponto de táxi na entrada da ponte de acesso à Riva e Gauche, e tomaram um carro em direção à nova morada. Vanessa, ao contrário do irmão e de Jean, fez todo o caminho de volta, imersa em reflexões. Tentando equacionar as situações vividas na última semana e, principalmente, em relação à saúde de sua mãe. Em casa, o jantar preparado com a participação de todos, não teve a mesma alegria da noite anterior, e o dia de Natal finalizou particularmente arrefecido pelos últimos acontecimentos. Capítulo 34 Trégua de Natal O sábado amanheceu gélido e com nuvens cobrindo parcialmente o céu de Paris. Jean deixou a casa aos primeiros sinais da alvorada, e foi até a fábrica tomar providências burocráticas que aguardavam suas decisões. Vanessa e Michel cuidaram das últimas providências na arrumação do novo lar. Três horas mais tarde, Jean retorna trazendo um jornal que estampava na primeira página, Notícias do Front. Michel, veja isto, nem tudo na guerra são atrocidades e violência. O militar pega o periódico e lê a manchete. Trégua de Natal Entusiasmado com o título, rapidamente dá início à leitura do artigo. Estamos em Ypres, na Bélgica, e finalmente parou a chuva. Mesmo com a baixa temperatura natural desta época do ano, a noite de 24 de dezembro de 1914 está clara e com o céu limpo, como os soldados não viam há várias semanas. O odor fétido toma conta da região de trincheiras nas cercanias da cidade. São dezenas de cadáveres de combatentes que se espalham pela chamada terra de ninguém, espaço entre as trincheiras inimigas. Piorando ainda mais a condição dos militares que habitam esta paisagem desoladora. Em meio ao silêncio total e a tensão natural que chega junto com a noite, ouvem-se cantos vindos das trincheiras alemãs. Embora sem entender o idioma, a melodia natalina é reconhecida pelos britânicos que, embalados pelo espírito de Natal, aos poucos acompanham os cânticos em seu idioma, o inglês. Em breve tempo, um coro natalino anima a paisagem desolada da terra de ninguém. Ao final das canções, o silêncio novamente é quebrado quando do fundo da trincheira inglesa se ouve cumprimentos de Natal. Os alemães, prontamente retribuem avanção nesta batalha de gentilezas natalinas, quando um militar grita em inglês com forte sotaque, propondo que cessem os tiros naquela noite. Logo após, uma combatente alemã mais corajoso, sai desarmado da trincheira e caminha até o meio da distância entre as duas linhas. Em seguida, um soldado inglês comovido com a coragem alemã, se levanta e vai até o dito inimigo que aguardava, se cumprimentam, trocam cigarros e dão início a um espontâneo cessar fogo jamais imaginado pelos generais combatentes. Por dois dias entoam hinos natalinos, trocam bebidas e charutos, e até jogam futebol improvisado. Michel, encantado com a narrativa, sorri e chora ao mesmo tempo. Empolgado, chama por Vanessa e mostra a ela a notícia inesperada. Olha isto! Você não faz ideia da importância de um acontecimento como este. Deus queira que esta atitude marque o início de um armistício. Sim, que ele queira. Nada justifica essa escalada de horrores e mortes desnecessárias em nome dos ideais de meia dúzia de burocratas que, do conforto de suas salas, cefam as vidas de milhares de pessoas. Ouvindo as palavras de irmã, Michel silencia e mergulha em profundas reflexões, lembrando as atrocidades vividas por ele próprio, no campo de batalha. Apesar da tensão causada pelos acontecimentos familiares no natal, o sábado transcorreu em clima de tranquilidade, e o domingo fechou com muito trabalho para organizar e adaptar a casa de forma a permitir a mobilidade para Michel nos dias em que ficará sozinho, devido ao trabalho na fábrica. Na fábrica, a última semana do ano se inicia em clima de festa, apesar do grande volume de trabalho, que o recesso de Natal, gerou. O clima é de muito otimismo, devido às últimas notícias chegadas da fronteira com a Bélgica. Assim que encerrará as atividades no refeitório, Jean e Vanessa chegam juntos ao trabalho e ocupam suas posições para o início da jornada. Pela primeira vez desde que iniciou seu labor na fábrica, a jovem estava ativa e bem disposta, superou com humor e sagacidade, todas as provocações das velhas colegas que se oportunizavam de cada situação cotidiana para instigar suas reações nervosas. O professor ocupou-se com o planejamento da produção para as próximas semanas. Em casa, Michel dava seus primeiros passos no vasto campo dos estudos teóricos da música, dividindo o tempo entre a leitura, exercícios fisioterápicos e afazeres domésticos, entre eles, os preparativos para o jantar. Ao final do penúltimo dia de trabalho do ano, a desenvoltura e a alegria de Vanessa, foram notadas até pelos seus superiores. Mais tarde, durante o jantar, Jean anunciou que receberam informes da universidade dando conta das previsões para o breve reinício das aulas, motivado pela estabilização dos conflitos fora do território francês, o que provocou entusiasmada conversa em torno dos planos para o ano novo e ponderações acerca das possibilidades de retorno a Lyon. Vanessa estava feliz, sentia-se em família, apesar da ausência de sua mãe. Vez ou outras se pegava observando carinhosamente o jeito de Jean conversar, não perdia a oportunidade de tocá-lo e admirava seus gestos e a maneira com que tratava Michel. Contemplava sua preocupação com as limitações do irmão, e o jeito que o assistia, auxiliando no que podia para amenizar suas dificuldades. Após o jantar, dividiram as tarefas de arrumação da cozinha e, ao término dos trabalhos, se reuniram na sala, em volta da lareira. Sentaram-se sobre espesso tapete no chão e Vanessa deitou-se no colo do irmão, bem em frente a Jean, que apoiava as costas na parede. A conversa se estendia animada à noite adentro, quando Michel, sonolento, anunciou que iria se recolher ao seu quarto. Vanessa instintivamente levantou-se e deitou-se sobre as pernas de Jean que, surpreso pelo inusitado movimento da moça, permaneceu estático e sem ação. Com naturalidade, Vanessa virou-se para ele e iniciou jovial conversa, lembrando os tempos em que fora sua aluna pela primeira vez. Contou-lhe das suas impressões e da admiração que desenvolveu pela sua inteligência didática. Jean ouvia atentamente. Mal podia acreditar que tinha tão próximo a si, a jovem que foi o motivo da drástica mudança em sua vida. Há muito não via aqueles olhos tão brilhantes, sentiu o corpo de Vanessa aquecendo suas pernas, e observou a beleza de seus cabelos, caindo e envolvendo suas coxas. Movido pelo encantamento, pela primeira vez tocou aqueles cabelos e, ao deslizar seus dedos entre os fios sedosos e brilhantes, sentiu um profundo êxtase. Vanessa fechou os olhos e, igualmente, se entregou àquele momento único. Percebendo a receptividade, intensificou o carinho, deslizando seus dedos com suavidade e ritmo, enquanto tentava entender que emoção era aquela que trazia tanta sensação de familiaridade, embora fosse a primeira vez que a tocava com mais intimidade. Se sentia revigorado e feliz, seu corpo, parecia flutuar, e os minutos se assemelhavam a horas. Mais tarde, sentindo-se cansado, cuidadosamente levantou a cabeça de Vanessa e escorregou suavemente seu corpo, deitando-se no tapete macio, procurando acomodar-se, ela apoiou sua cabeça sobre o peito dele e enlaçou-o com um dos seus braços. Embalados pelo espetáculo de luzes e sombras, projetado em todo o ambiente pelo bailar das chamas da lareira, adormeceram. A noite transcorreu em paz. O dia ainda não havia recebido os primeiros clarões da alvorada quando a movimentação no quarto de Michel, seguido pelo som característico de suas muletas, rompeu o silêncio da casa. Estranhando que alguns lampejos vinham da sala, deslocou-se preocupado com a possibilidade de a lareira não ter sido totalmente apagada na noite anterior, e se deparou com Jean e Vanessa, dormindo abraçados no tapete da sala, enquanto as brasas espocavam na lareira, indicando o fim do aquecimento naquela manhã gélida. O jovem sorriu e, em silêncio, foi até o quarto e retornou, com cobertores, que depositou suave e cuidadosamente sobre os dois, que sequer deram conta do que estava acontecendo. O último dia do ano aviva suavemente, penetrando os primeiros clarões pela janela da sala e despertando primeiramente a Jean que, confuso, se recorda que havia adormecido ao lado de Vanessa, mas estranha os cobertores, tenta não se movimentar para não acordar, porém, lembra-se que está atrasado. Pela primeira vez, em décadas, havia perdido o horário de trabalho. Embora extremamente disciplinado e rígido com as suas obrigações, se permitiu aproveitar mais alguns minutos daquele momento único. Com delicadeza, acariciou os cabelos de Vanessa, que respirou lenta e profundamente, abrindo os olhos calmamente. Ao vergeando seu lado, sorriu com ternura, esticou seus braços e disse baixinho. Bom dia! Bom dia! Sabia que estamos atrasados para o trabalho? Disse, sorrindo. Não me diga que perdemos o horário. Isso mesmo. Veja, o dia já está claro. Curiosa, vira-se lentamente e observa o clarão da manhã, depois, volta-se e fala ainda sonolenta. Você tem razão, acho que meu chefe vai brigar comigo. Mas seu chefe sou eu? Oh meu Deus, eu dormi ao lado do meu chefe e ambos estamos atrasados. Acho que nossos superiores irão brigar conosco. Falando assim, vai nessa gargalha alto. Michel que finalizava os preparativos para o lanche matinal, percebe que acordaram, vai até a sala e os convida para o desjejum. Animada a conversação embala a refeição, quando Jean anuncia. Temos que ir. Não fosse a guerra, nem teríamos trabalho hoje, mas infelizmente os combates não aguardam as comemorações de ano novo. Enquanto cumprem suas jornadas na fábrica, farei algumas compras aqui perto e prepararei nossa ceia de San Silvestre. Meu irmão, sugiro fazermos diferente neste ano. Passemos nosso Réveillon San Silvestre em Champ de Mars, vendo as luzes da Torre Eiffel. Mas antes, vamos até Notre Dame agradecer o fechamento deste ano em família, após todos os reveses que a vida nos apresentou. Excelente ideia. Prepararei o jantar mais cedo a fim de termos mais tempo antes da meia-noite. Jean e Vanessa se dirigiram à fábrica, retornando ao cabo do dia, após laboriosa jornada de trabalho. Pouco antes das 23 horas, aportaram na ilha de Lasseté, em meio a muita movimentação pelas ruas de Paris. Apesar da guerra e da baixa temperatura, as pessoas cruzavam as ruas em alegre movimentação a caminho dos mais diversos destinos. Vanessa carrega pequeno ramo de visco, enquanto Jean porta sob o braço direito pequena sacola ruidosa de onde se ouvia o tilintar característico entre a garrafa de champanhe e as taças de vidro. Quando os três cruzaram os portais da entrada principal da imponente catedral, foram recepcionados pelo badalhar dos sinos que coou por toda a nave. Fizeram o típico sinal de reverência e entraram. Um quarto de horas se passou, até que finalizaram seus ritos religiosos e saíram da igreja sob intensa movimentação de fiéis. Caminharam até a lateral da praça e pararam no ponto de táxi mais próximo. Enquanto aguardavam por um carro, Michel e Jean observavam a grande movimentação das ruas do entorno e conversavam sobre as tradições do Ano Novo. Michel explicava animado sobre os motivos que o Ano Novo francês era chamado de Réveillon Saint-Sylvestre de onde vinha a tradição do início do ano em 1º de janeiro. Silvestre foi o 33º Papa e juntou sobre as asas do Espírito Santo, os fiéis católicos numa sociedade finalmente pacífica. No entanto, nesta época, o ano começava em 1º de março, e não em janeiro como é hoje. Quem mudou isto foi o rei Charles IX em 1564, uniformizando assim, o calendário do reino. Não entendi. Se foi o rei Charles IX que alterou a data, porque a festa leva o nome do Papa. Só Deus sabe. Respondeu Jocoso. Neste momento, Jean percebe que Vanessa se mantinha cabisbaixa e pensativa apesar da conversação animada. Deu a volta por trás do militar e se aproximou dela pelo seu lado direito. Para onde foi a Vanessa animada de minutos atrás? Está aqui mesmo, mas depois que saímos da catedral, algo estranho me assaltou. É uma mistura de angústia com mau pressentimento. Sinto que algo terrível está acontecendo, ou ainda vai acontecer. Não sei explicar, apenas estou sentindo. Estamos encerrando um ano difícil. A França está em guerra e não podemos imaginar os desdobramentos que isso poderá trazer, então é natural o receio do que pode vir pela frente. É apenas isto. Receio que não seja tão simples assim. Sinto nitidamente que não se trata de um medo em relação ao ano que se abre logo mais, ou até mesmo em relação ao nosso país, mas algo mais pessoal, entende? Sim, entendo, mas entendo também que nem sempre esses pressentimentos reflitam a obrigatoriedade de acontecimentos ruins. Acabamos de sair da igreja, então confiemos em Nossa Senhora, pois ela sempre intercede por nós junto a Nosso Senhor Jesus Cristo. Vanessa responde com um sorriso forçado, quando o farol do táxi ilumina rapidamente os três, anunciando sua chegada. Ensimesmada e com o coração apertado, ela aguarda que Jean auxilie e Michel a entrar no carro, e após estarem todos acomodados, seguem para Champ de Mars. Vanessa, que se sentou na janela do carro, observava atentas luzes dos ornamentos de Natal. O movimento e a alegria estampada no semblante das pessoas que cruzavam as ruas. Quando o táxi diminuiu a velocidade, deu a volta em extenso canteiro gramado com um espelho d'água ao centro e estacionou. A posição de parada permitiu que ela deslumbrasse a majestade do principal símbolo da França. Apesar do movimento e da grande quantidade de pessoas que se aglomeravam no local, os 200 metros do que separavam o ponto de parada e a torre, proporcionava um enquadramento perfeito, emoldurado pelo requadro da janela do carro. A aproximação da meia-noite agitava as pessoas que aglomeravam em diversos grupamentos de familiares ou amigos, podia se ouvir de maneira isolada, as gargalhadas e o estouro característico do champanhe dos mais afoitos. Como de costume, Vanessa caminhou um pouco mais à frente, e escolheu um local na lateral do grande largo que se abria aos pés da torre. Jean atirou fino o tecido da sacola e estendeu no solo, onde se sentaram. Colocaram o champanhe e as taças no centro do triângulo formado pelos três e se entregaram à animada conversa e observação do espaço lotado de pessoas. Alguns minutos mais tarde, o aumento da agitação e do burburinho anunciava a aproximação do momento aguardado. Diversas manifestações aconteciam em diferentes pontos da espaçosa praça, quando uma escalada de diferentes sons marcou o início das comemorações de Réveillon. O espocar das rolhas dos champanhes e o vozerio crescente, foram acompanhados pelo ruído característico dos fogos de artifício que começaram a estourar, iluminando o céu nublado. As pessoas se abraçavam, sorriam e choravam. O tilintar dos brindes, coincidentemente, dava o ritmo do estouro dos fogos de artifício. Vanessa e Jean se colocaram de pé e auxiliaram Michel. Celeramente, o professor tratou de pegar o champanhe e agitá-lo no ar. Ao estourar a rolha, Vanessa gritou, abraçando os dois ao mesmo tempo. Feliz ano novo, meus amores! Feliz ano novo! Disse Michel retribuindo o abraço. Jean distribuiu as taças, e enchendo-as, propôs um brinde. Que 1915 traga paz para a França, a sanidade de Madame Brenne e nosso retorno feliz a Lyon. Amém! Disseram em coro, abraçando-se em seguida. Os momentos que se seguiram foram de muita festa e alegria. Por longos minutos, o sentimento de angústia causado pela guerra foi esquecido e substituído pela esperança de um ano novo diferente e de paz. No entanto, a queda acentuada da temperatura, arrefeceu o ânimo das pessoas, fazendo com que, ao fechar a primeira hora do ano novo, Champ de Mars estivesse praticamente vazio. Em casa, Jean acendeu a lareira e preparou o jantar para os jovens irmãos que gargalhavam e conversavam animadamente à mesa da cozinha, embalados pelos vapores do champanhe. Após a ceia de ano novo, simples, mas farta, divertida conversação se seguiu. Recheada de histórias de família e planos para o futuro. Quanto então os sinais da alvorada do primeiro dia de 1915 os convidasse a sono reparador. Capítulo 36 Uma péssima notícia O primeiro dia do ano foi seguido de um final de semana marcado por terríveis notícias sobre a guerra. O cessar-fogo do Natal havia terminado há vários dias, e os sangrentos combates nas diversas frentes, recrudecido. Verdadeira carnificina assombrava os civis e causava desespero aos familiares dos combatentes. Um clima de pessimismo e tristeza substituiu toda a esperança criada na virada do ano. Duas semanas passaram cileremente, quando Vanessa e Jean, retornando para casa ao final de uma jornada de trabalho, avistaram ao longe, Michel sentado no degrau do patamar de acesso à casa, com o rosto voltado para o chão. Notando profunda tristeza no irmão, Vanessa acelerou os passos e correu em sua direção. Michel Michel, o que houve? Por que está assim? Ao ouvir a voz da irmã, ele levantou a cabeça, permitindo que ela pudesse ver seus olhos úmidos. Preocupada, ela se ajoelhou em frente a ele, segurou seu rosto com as duas mãos e perguntou. O que houve? Você está chorando? Ele pegou uma carta que estava no chão, próxima a ele e, em silêncio, entregou para a irmã, que leu rapidamente. Jean que chegou logo em seguida, se aproximou por trás de Vanessa e, olhando sobre seu ombro, fixou os olhos no último parágrafo do texto incerto no papel, e leu. Portanto, solicitamos o comparecimento urgente dos familiares para as providências cabíveis, e remoção do corpo de Madame Brenna O'Brien do necrotério do hospital de La Salpetrière. O papel tremia enquanto Vanessa, em silêncio, o relia por diversas vezes, se negando a acreditar no que estava escrito. Jean se abaixou e abraçou fortemente quando, num movimento instintivo de revolta e dor, ela amassou a carta, levou até o peito, olhou para cima e, com os olhos banhados em copiosas lágrimas, gritou em choro. Por que meu Deus? Por que fez isto comigo? Em seguida, volta seus olhos para o irmão que chorava em silêncio e, sem se desvencilhar do abraço de Jean, puxa Michel de encontro ao seu peito, e se entregam ao pranto dourido. Jean, consternado com a cena, deixa que lágrimas desçam pelo seu rosto marcado pelo tempo. Alguns minutos escoaram sem que a cena se alterasse, até que Jean levantou-se e, fazendo um movimento com as mãos, disse Vamos para dentro, está muito frio aqui fora. Os dois irmãos lentamente se recompuseram, e seguiram, sempre juntos, para o interior da moradia. O professor levou-os até a cozinha e voltou à sala para providenciar o acendimento da lareira. De volta, sentou-se ao lado de Vanessa, segurou suavemente uma de suas mãos e ofereceu-se para preparar o jantar, o que foi recusado de pronto por ambos. A conversa transcorreu paulatina e em clima de consternação, Vanessa se recusava a aceitar a ideia de que sua mãe havia morrido e se sentia culpada por não ter ficado mais próxima à sua genitora, principalmente no processo final da enfermidade. Michel, profundamente entristecido, mas quase em silêncio, apenas respondia a irmã com monossílabos ou gestos com a cabeça. Ao cabo de uma hora, Vanessa que havia se dobrado sobre a mesa, levantou-se, e num ímpeto de revolta falou Nada mais me prende a esta cidade. Neste instante seu olhar cruza com o de Jean e, percebendo que ele havia sentido o peso da frase, corrigiu Aqui só tive perdas e sofrimentos, poucas foram minhas alegrias e raros os momentos de felicidade. Fez breve pausa, e continuou Assim que terminar todo este transtorno, quero voltar para Lyon Ouvindo a sentença de Vanessa, Jean foi imediatamente assaltado por pensamentos de ânimo, pois se recordou que, em breves semanas, deveria retornar a Lyon para o recomeço das aulas. Mas se manteve em silêncio respeitoso. Michel, com profunda tristeza, olhou para a irmã e anunciou o seguro. A sua decisão é a minha Faremos o que você achar melhor Os procedimentos legais para o funeral foram tomados logo cedo por Jean Por questões financeiras, o casal de irmãos decidiu sepultar a mãe no setor social do cemitério de Montmartre, ao norte de Paris Em cerimônia simples, acompanhada apenas pelo capelão da fábrica que atendeu a uma solicitação direta de Jean O féretro disseu a sepultura no momento que a luminosidade difusa do sol, atrás das pesadas nuvens, anunciava o final daquele dia, igualmente simbolizando o final de uma etapa na vida da dupla de irmãos Ao final da cerimônia, o padre se despediu com tradicional gesto católico, enquanto os três acompanhavam o término dos trabalhos de lacração do singelo túmulo sem ornamentos Vanessa extremamente abatida saiu lentamente, seguida pelo irmão e logo atrás, Jean, sempre respeitoso com o momento de dor de ambos A chegada da noite tisnava o horizonte por trás das esguias árvores do cemitério, quando, os três, enfileirados como pontos de reticências na estreita via calçada de pedras, cruzaram o portal de saída, demonstrando simbolicamente que aquela história ainda não havia terminado Nos dias que se seguiram ao sepultamento de sua mãe, Vanessa mergulhou em profundo estado de melancolia e abatimento Michel, apesar da tristeza pela morte da genitora, se mantinha forte perante o acontecimento e servia de arrimo para irmã, cobrindo-a de carinho e atenção Frente a nova realidade, em sigilo, Jean enviou um telegrama à Universidade de Lyon solicitando informações sobre o reinício das aulas e sua recolocação no corpo de docentes Em seguida, iniciou a organização de seu trabalho na fábrica, visando seu desligamento sem que houvesse prejuízo operacional para a unidade fabril que o acolhera, mesmo sendo um civil Dez dias se passaram com lentidão, convidando todos a profundas reflexões Vanessa mais conformada com a situação voltava paulatinamente a sorrir e conversar com a desenvoltura habitual Michel, que naturalmente não demonstrava suas emoções em relação à mãe, transparecia tranquilidade e normalidade, enquanto ocupava seu tempo entre os estudos de música e os afazeres domésticos Procurando sempre envolver Vanessa, com o intuito de mantê-la mentalmente ocupada Capítulo 37 Caindo o véu O mês de fevereiro começou com promessas de grandes mudanças na vida do que restou da família O'Brien Permanecer em Paris havia perdido o sentido para todos A segunda-feira foi marcada por uma importante decisão Durante o desejum, Vanessa anunciou que após refletir muito sobre seu futuro imediato, analisar suas emoções e reações comportamentais, decidiu retornar ao médico, mas desta vez com a intenção de acertar uma suspensão temporária em seu tratamento para poder providenciar o retorno a Lyon Procuria ao médico que, assim que a vida voltasse à normalidade naquela cidade, providenciaria a continuidade da terapia, mesmo com a necessidade de regulares viagens à capital francesa Mas confessou-se ainda insegura e vacilante em relação à decisão tomada Por este motivo, pediu que Jean acompanhasse no que seria a derradeira consulta médica como moradora de Paris O que foi anuído de pronto pelo professor Após a refeição matinal, seguiram sob intenso frio em direção à fábrica Jean, com muito esmero, iniciou o treinamento de jovem militar para que assumisse sua posição na supervisão daquele setor fabril Como de costume, partiram logo após o almoço com destino a quartier latim No caminho, Vanessa manteve-se calada e reflexiva, de costas para Jean e virada para a janela do veículo Observava com atenção a paisagem que deslocava rapidamente em frentes aos seus olhos Sua mente foi invadida pelos mais diferentes pensamentos e recordações Lembrou-se das vezes que passou por aquela região em direção aos mais diversos destinos Ponderou sobre sua condição psicológica naqueles momentos Na maioria das vezes estava alegre e segura em relação ao seu futuro E apesar dos problemas e das dificuldades, ainda que internada, sua mãe estava viva Para vê-la, abraçá-la, bastava apenas se deslocar a tela salpetriere E por pior que fosse sua condição física ou psicológica Estava lá, à distância de apenas alguns minutos ou na pior das hipóteses, de algumas horas Como ouvida, voltou-se para o interior do carro e, recostando no banco, chorou amagamente Jean, ao perceber, abraçou-a com ternura e osculou sua cabeça A situação atraiu a curiosidade do motorista que, discretamente acompanhou o desenrolar dos acontecimentos pelo retrovisor do táxi Dez minutos depois, chegaram ao endereço do consultório Minúsculos flocos de neve caíam como que salpicados aleatoriamente Anunciando uma virada do tempo e demonstrando a necessidade de um retorno breve para casa Afim de evitar a nevasca Ponto a 20 às 14 horas Doutor Richelieu abre a porta do seu consultório E com a habitual simpatia cumprimenta a Vanessa Feliz ano novo mademoiselle Vanessa Feliz ano novo doutor Sorridente, o médico volta-se para o lado e diz Bom dia Monsierre Jean Ao ouvir seu nome ser pronunciado pelo médico, Jean responde com espanto Bom dia doutor Por favor, entrem Jean também deve entrar? Por que não? Por favor Ainda mais confuso, Jean acompanhou Vanessa ao interior do consultório Como de costume, o médico conduziu a ambos até as cadeiras em frente à sua mesa de trabalho Depois deu a volta, sentando-se de frente para os dois Pegou o prontuário e leu rapidamente, ao final, colocou-o sobre a mesa Recostou-se no espaldar de sua poltrona e, em silêncio Olhou para Jean por alguns segundos e movimentando apenas os olhos Fixou Vanessa mais demoradamente Em seguida, voltou-se para Jean e fixou-lhe os olhos como que a escanear sua alma Após alguns segundos, em silêncio quase constrangedor Voltou seu olhar novamente para Vanessa Ensaiou suave sorriso e indagou com simpatia Como tem passado depois de nosso último encontro, mademoiselle De maneira geral, muito bem, doutor Muito bem Agora tirando as formalidades, como tem passado após nosso último encontro Vanessa compreendendo a profundidade da pergunta abaixou os olhos e disse com nítida amargura Estava muito bem, seguindo suas orientações e percebendo minha evolução Até que Engasgada, silenciou O terapeuta aguardou alguns segundos e amendou Até que Mamãe morreu há poucos dias Respondeu, abaixando a cabeça O médico fez discreto movimento de recuo com a cabeça Demonstrando não esperar tal notícia e continuou Apresento minhas condolências, mademoiselle Obrigada, doutor Como ocorreu esta tragédia? Ela tinha um tumor na garganta que evoluiu muito rapidamente Fomos surpreendidos pela notícia ao final de uma tarde E como você está se sentindo? Já estive pior, mas graças ao apoio de Jean e meu irmão, venho me recuperando rapidamente Infelizmente nesses casos, apenas o tempo é capaz de fazer nossos sentimentos voltarem a uma relativa normalidade Relativa Porque o vazio deixado pelo ente querido morto Jamais é preenchido em nossas almas O médico demonstrando solidariedade silenciou Mas após curto espaço de tempo disse Me fale agora sobre como você se sentiu no período entre o nosso último encontro e a morte de sua mãe Vanessa respirou profundamente dando a entender que buscava o ponto de início de sua narrativa Logo em seguida, disse Como falei anteriormente, segui a risca as suas orientações Observei uma significativa e contínua melhor em meu humor Até que mamãe se foi Neste momento, como qualquer outra pessoa Mergulhei em profunda dor e amargura Nos dias imediatos ao seu sepultamento tive crises muito fortes Sentia um profundo mal-estar seguido por falta de ar Concomitantemente, sentia fortes dores pelo corpo e uma tristeza muito profunda Nesses momentos, tinha a nítida sensação de que havia perdido mais coisas além de mamãe Porém, não deixei que ninguém percebesse esses momentos Ao ouvir o relato, Jean virou-se para ela Demonstrando assombro e confusão Mas manteve-se em silêncio O médico observou sua reação E em seguida votou-se para Vanessa Compreendo Mas nesses últimos dias Como você tem passado Vivendo ainda o meu luto No entanto, a cada hora que passa Sinto que me fortaleço mais Atualmente já consigo sorrir e me divertir em determinados momentos Mas a dor sempre dá um jeito de me visitar Como agora, no instante que o Senhor me perguntou sobre como tenho passado Isto é humanamente natural Como eu disse anteriormente O tempo é o carro que traz de volta a nossa paz Após a perda de algum ente querido E faz parte do processo de recuperação Algumas recaídas disparadas por momentos Lembranças Pessoas O tempo é tão poderoso que Até para aqueles que não aceitam esses acontecimentos normais da vida Ele traz a compreensão e a aceitação Uns necessitam de mais tempo Outros de menos Mas todos somos auxiliados por ele Ao ouvir a colocação do terapeuta Jean se recordou do acidente fatal de sua esposa Abaixou a cabeça E ficou estático por longo período Ao notar sua reação O terapeuta Pausou sua conversa com Vanessa E se voltou para ele Indagando Percebo que o assunto incomodou o professor Está tudo bem? Interrompendo bruscamente suas reflexões Jean levantou rapidamente a cabeça Olhou para o médico E em seguida para Vanessa Dando a impressão que voltava de uma espécie de sono Voltou-se para a frente e respondeu Sim doutor Apenas me recordei de um fatídico momento em minha vida Onde passei por situações semelhantes às que passa Vanessa neste momento Mas no meu caso Foi minha esposa Compreendo O senhor tem toda a razão ao falar que o tempo é capaz de nos devolver à normalidade Ao perder minha esposa Cai num poço de desespero Achei que minha vida havia acabado e tudo perdido o sentido Vivi dias e noites de profunda melancolia e Confesso Algumas vezes pensei em dar cabo da própria existência Tamanho o desespero que mergulhei E hoje Após toda esta tempestade Vivo normalmente Apesar das recordações Vanessa que ouviu o relato em silêncio e pensativa Disse com tom de preocupação Mas vocês hão de concordar que a morte de alguém tão próximo muda totalmente nossas vidas Sim, evidentemente Concordou o terapeuta No entanto, o tipo de mudança reflete as nossas escolhas Sem falar que, de igual importância As mudanças que a vida nos proporciona são invariavelmente Novas oportunidades de crescimento Nada, absolutamente nada que vivemos, é em vão Por mais insignificante que pareça ser Cada fato nos traz algum benefício Pode até ser como o Senhor colocou Mas não é fácil A vida como um todo não é fácil E nem deveria ser Imagine se o mundo fosse um paraíso de delícias e tranquilidades Viveríamos todos Sem exceção Com toda sorte de transtornos advindos do tédio Vanessa silenciou reflexiva por alguns segundos e em seguida questionou Como enfrentar esses momentos, já que não se pode acelerar o tempo Não existe uma receita que possa ser usada por qualquer pessoa, de maneira linear Cada indivíduo deve buscar se conhecer para saber que estratégias tomar para o enfrentamento das diversas situações que a vida lhe apresenta Principalmente as mais difíceis Entendo Mas o Senhor concorda que ninguém é capaz de saber como agir perante a morte em família Até que ela bata as portas de nossa paz interior Perfeitamente E nem foi neste sentido que eu falei Então seja mais claro Por favor Imaginemos um aluno nos períodos mais básicos de sua carreira escolar Se ele visa no futuro alcançar o diploma universitário Deve se preparar em cada fase do aprendizado Assimilando as diversas matérias e compreendendo que cada ano o prepara para entender o conteúdo que será apresentado no período seguinte O aluno consciente do seu objetivo final Não se atém apenas às matérias oferecidas pelas escolas Mas busca ampliar seu conhecimento em atividades paralelas Desta forma, ele alarga seu entendimento Diferencia sua percepção dos demais colegas e cria maior capacidade de raciocínio que irão culminar Certamente, numa condição maior e mais fácil de obtenção do diploma almejado Desta maneira deveria ser nosso comportamento frente à vida O indivíduo que quer se transformar Deveria antes de tudo Se fortalecer paulatinamente com as doses homeopáticas de desafios que a existência nos apresenta cotidianamente Esses desafios são as matérias que nos proporciona Não só o conhecimento Mas também a preparação para as demais que advirão posteriormente Acho que entendi Se aprendemos com os pequenos problemas do dia a dia Nos fortalecemos para os grandes problemas ocasionais Bravo, Vanessa Porém ainda não terminei Desculpe Lembra que falei que o aluno consciente busca aumentar seu aprendizado? Sim O indivíduo que quer tornar-se verdadeiramente forte perante os embates da vida Inclusive perante as situações mais difíceis como a morte Deve sair do enfrentamento individual de sua própria existência E buscar agregar aprendizado com as experiências de outras pessoas Ou seja, desenvolver o altruísmo A capacidade de auxiliar o próximo Quem deixa o conforto da própria vivência Ou até mesmo Quem deixa de lado a própria dor para amparar aquele mais desgraçado que ele Amplia significativamente sua capacidade de enfrentamento das próprias dificuldades Principalmente quando auxilia o próximo a resolver e enfrentar suas próprias questões Esse tipo de ser humano pode até não aprender como lidar com a morte Mas seguramente Se sentirá mais forte e confortado interiormente Quando esse acontecimento o convidar para o embate com a dor Os olhos de Jean Faiscavão demonstrando seu encanto com as explicações tão simples e objetivas do douto Nunca havia tido a oportunidade de olhar para as dores da vida por aquele prisma Até então achava que a morte de sua esposa tinha sido simplesmente um golpe baixo Que o destino, inesperadamente, aplicara em sua alma Aquelas rápidas palavras foram capazes de fazê-lo compreender Por que ele teve tanta dificuldade para enfrentar a crise com a morte de sua esposa Descobriu que, na verdade, havia tido inúmeras oportunidades de se preparar para o cruel momento Mas que desperdiçara todos eles Sempre foi um bom homem, dedicado à família, ao trabalho, aos amigos Mas no fundo, um egoísta Fazia tudo por todos, mas sempre visando algum ganho pessoal O egoísmo fechará seus olhos em si mesmo Impedindo o crescimento moral que seria seu sustentáculo naquele fatídico momento da sua vida Igualmente reflexiva com as palavras do médico Vanessa disse constrangida Compreendi doutor Porém, a morte de mamãe me empurrou para o enfrentamento de algo que não pode mais esperar Meu retorno a Lyon Sendo que, a única coisa que me prende atualmente a Paris é o meu tratamento psiquiátrico Estou aqui para conversar com o senhor sobre a possibilidade de suspensão desta terapia Até que eu possa organizar minha vida e poder retomar com mais tranquilidade O médico ouviu o relato de Vanessa sem deixar de expressar certa preocupação Mas após ponderar alguns segundos, retornou complacente Eu entendo a sua situação, compreendo que dada a periodicidade mais longa entre uma sessão e outra Não justifica você ficar na cidade apenas por este Motivo, porém se faz necessário lembrar que você não deverá suspender seu tratamento por um período muito longo Ou terá um retrocesso significativo nos ganhos que já obteve Sim, doutor Tenho consciência disto Não pretendo ficar muito tempo afastada Até mesmo porque, depois de nosso último encontro, minhas crises diminuíram drasticamente E após a morte de mamãe, elas praticamente desapareceram A última frase de Vanessa despertou a atenção do psiquiatra, que pensou um pouco e questionou Você disse que elas desapareceram com a morte de sua mãe Explique melhor, por favor Como é compreensível, após sua morte, caí em profunda melancolia e tive crises severas que refletiram até no meu corpo No entanto, essas crises duraram aproximadamente duas semanas Até que, certo dia despertei de manhã totalmente renovada Como se alguém tivesse tirado aquelas dores de mim com as próprias mãos Lembro-me nitidamente que era uma manhã fria e ensolarada E senti como se a claridade daquele amanhecer fosse o pano de fundo da minha superação Desde então, nunca mais senti nada parecido com o que sentia naqueles dias De olhar fixo nos olhos de Vanessa como se estivesse escaneando sua alma, ele voltou à carga Me responda uma coisa, por acaso durante essas crises, você sentia algo diferente do sentimento natural de perda? Não sei responder, por quê, mas só lembrava-me de mamãe Ao ponto de ter a impressão de que ela estava ao meu lado naqueles momentos E quando você tinha essa impressão, em que estado do luto você se encontrava Ou melhor, o que você sentia, especificamente, nessas horas Eram nesses instantes que sentia dores fortes pelo meu corpo Que tipo de dores, pode detalhar? Iniciava com uma espécie de sufocamento Ficava com falta de ar e em seguida, como se desencadeasse uma série de sintomas Minha cabeça doía e essa dor descia pelo pescoço, alastrando pelos meus braços e peito A essa altura, a sensação de sufocamento, aumentava muito E o que você fazia, quando isto acontecia? Chorava Não doutor, eu sabia que aquelas dores não me matariam Eu sentia um medo profundo da morte apenas Era como se eu soubesse que, após aquelas sensações, eu encontraria o fim E como terminavam essas crises? Quando eu percebia que iriam se agravar, eu corria para o quarto ou banheiro mais próximo Me trancava e chorava, depois de um tempo, simplesmente, terminava E quando terminava, além do fim das dores, você sentia algo a mais? Um alívio muito grande, era como se minha vida voltasse para mim mesma Explique isto melhor Enquanto eu estava na crise era muito estranho Eu estava ali, geralmente sentada em um vaso sanitário, chorando, mas sentia que não era exatamente eu Não sei explicar, mas parecia que eu sentia algo de outra pessoa Compreendo O médico anota tudo no prontuário de Vanessa e após escrever o relato, fecha a pequena caderneta e fala categórico Vanessa, eu te libero do tratamento até você reorganizar seu retorno a Lyon Porém, faço questão de uma sessão de terapia antes que você se mude É fundamental que conversemos antes da sua mudança E quando poderíamos marcar essa sessão, doutor? Amanhã mesmo, às 14 horas Vanessa lançou um olhar questionador a Jean, e compreendendo a situação, fez um gesto com a cabeça, positivando a pergunta silenciosa da moça, e em seguida falou Vou providenciar para que a Vanessa possa faltar ao trabalho amanhã, a fim de comparecer a esta sessão Gostaria que o senhor também viesse, professor Estranhando a colocação do médico, Jean questionou Não entendo por que minha presença se faz necessária Percebo que Vanessa apresenta certa segurança quando na sua presença, isto poderia ser proveitoso nesta sessão de amanhã Então virei Ótimo, então nos vemos amanhã Falando isto, o médico levantou-se e foi até a porta do consultório, abrindo-a para que ambos passassem Até amanhã Até amanhã, doutor Os dois demandaram a saída do consultório, encontrando um passeio e as ruas com significativa camada de neve No caminho em direção ao ponto de táxi, Vanessa disse resoluta Gostaria que no retorno, passássemos em La Salpetriere para eu pegar os pertences de mamãe Após a conversa de hoje com o doutor Richelieu, sinto-me mais segura para encarar este momento Quinze minutos depois, o táxi estacionava em frente à entrada principal do grande hospital Pela janela do carro, Vanessa observou por alguns segundos o grande portal Como se buscasse coragem para enfrentar os momentos que adveriam Observou suas linhas arquitetônicas e finalizou olhando para si e lendo na placa em alvenaria Hospital de La Salpetriere Ato contínuo abre a porta do veículo Coloca o pé esquerdo sobre o friso Mas recua Volta-se para Jean e anuncia Gostaria de ir sozinha, se não se importa, este momento deve ser apenas meu Sim, fique à vontade, aguardo aqui no carro pela sua volta Vanessa desceu lentamente e avançou sobre os arcos do grande pórtico Desaparecendo na paisagem esbranquiçada, construída pela neve que caía suavemente Quarenta minutos mais tarde, ela retorna carregando pequena sacola na mão direita E na mão esquerda, pequeno caderno com capa rota e suja Amarrada com um fio de cordão encardido Os olhos úmidos compunham com seu olhar profundamente entristecido Demonstrando o estado emocional que enfrentava naquele momento Em silêncio, entrou no carro, e Jean deu o comando solicitando a partida Enquanto o veículo manobra lentamente para alcançar a avenida Vá nessa fixa seu olhar triste na fachada do portal de entrada Despedindo-se daquele que é para ela, um local que traduz dor e perda Como de costume, Jean se manteve em respeitoso silêncio No entanto, percebendo o profundo estado melancólico que ela estava Ergueu o braço e passou por trás da moça Puxando-a suavemente de encontro ao seu corpo Ela que buscava amparo, deitou sua cabeça no ombro do professor Estranhamente, ela manteve-se de olhos úmidos e reflexiva Mas desta vez, não se entregou ao choro como de costume Enquanto a parca luminosidade da tarde anuncia a partida do sol Velado por espessas nuvens, o carro avança com cuidado pelas ruas esbranquiçadas de neve Por sobre a cabeça da jovem, apoiada em seu ombro, Jean observa a paisagem, que avança, imoldurada pela janela do veículo Num gesto despretensioso, abaixa seus olhos e percebe que ela segura firmemente o pequeno caderno com as duas mãos Apoiando sobre suas pernas, vira suavemente a cabeça e lê uma frase escrita a mão em letras maiúsculas desenhadas com esmero Meu diário Imaginando que aquele registro poderia trazer momentos de dor e angústia Instintivamente, óscula suave e demoradamente a cabeça de Vanessa Neste instante, o veículo diminui a velocidade e estaciona em frente ao jardim da modesta casa Na van tentativa de retardar o enfrentamento das linhas que compunham aquele diário, Vanessa permaneceu sentada O professor desceu e deu a volta para abrir a porta e ajudá-la a sair Ao abrir a porta da sala, suave aroma anuncia que Michel preparava o jantar Ensimismada, Vanessa segue diretamente para seu quarto e fecha a porta, recolhendo-se em silêncio Jean se direciona para a cozinha, cumprimenta Michel, e se oferece para auxiliar no término do jantar Enquanto colabora no preparo da refeição, ele inicia detalhada palestra relatando os acontecimentos da tarde No quarto, Vanessa debruça-se sobre o colchão estendido no chão E com muito cuidado desfaz o laço que prendia as páginas do diário Abre lentamente, olha com atenção a primeira página, e lê emocionada Uma estrofe destacada de um poema, escrito pela própria mãe Eis que abre um horizonte de tristeza, num vagado de volúpia, êxtase e dor Refletindo a esperança da minha alma, travestida na roupagem do amor Me acereno e mergulho em mim mesma, embevecida no que a vida me tornou Entre vales revestidos de loucura, vejo a alma apodrecida que eu sou Breno Bryan Rapidamente, ela desliza a mão sobre a folha, para enxugar uma lágrima que saltou de seus olhos Em seguida, vira a página e acomoda com delicadeza Corre os olhos pelas primeiras anotações, mas não lê o que está escrito Apenas observa as letras e analisa cada traço Com suavidade, toca os dedos sobre a escrita, como se pudesse sentir as mãos de quem escreveu aquelas palavras Observa o texto desalinhado e pensa que, não muito tempo atrás, sua genitora desenhava cada uma daquelas letras E por pior que fossem suas vidas, ela estava viva e ao alcance de apenas alguns minutos de carro Mergulhada nestas reflexões, passa algumas folhas de maneira aleatória, se detém em uma página e lê Paris, 15 de outubro de 1914 Isto aqui mais parece um depósito de gente, meu quarto é frio e mal iluminado A impressão que tenho é que ao invés de um hospital, estou trancafiada em uma cela imunda de um presídio Após alguns dias, minha pele apresenta manchas esbranquiçadas Durante todo o dia e a noite, ouço gritos, gemidos e palavras desconexas Algumas, são dolorosos clamores que jamais são respondidos Outros, dão a impressão de que dezenas de mulheres são constantemente torturadas pela dor que guardam em si mesmas Por baixo da pesada porta, ouço ruídos e vejo sombras de ratos passando para lá e para cá Como se estivessem em festa Na hora do banho de sol, observo verdadeiros trapos humanos vagando como zumbis sem rumo Limitados pelas altas paredes que cercam o recinto, vão e voltam num périplo sem sentido São mulheres como eu, que guardam suas histórias de vida Provavelmente, muitas têm famílias, filhos, viveram amores e lutas diversas Mas aqui, estão todas niveladas pela miséria humana É impressionante observar suas faces marcadas, nitidamente, percebo a dor e o desespero em umas, o tédio e a conformação em outras, mas o que mais me impressiona, e a visão terrível da completa alienação em algumas Os olhos estatelados, a baba escorrendo como fina cascata pela boca, geralmente desdentada, a cabeleira desgrinhada e o corpo escoálido, com os braços pendulares e amolecidos que balançam ao sabor do movimento A impressão que tenho é que Deus se esqueceu de suas filhas neste local Incomodada pelo relato, rapidamente passa algumas páginas para a frente e fortuitamente para, observando os escritos Paris, 25 de outubro de 1914 Tudo dói Minha garganta não para de doer, parece que tem uma bola entalada no meu pescoço e meus ouvidos dão a impressão que vão explodir junto com minha cabeça Hoje foi o dia que a febre veio mais forte, não consigo comer e tenho dificuldade para respirar Pela manhã duas enfermeiras que mais pareciam dois soldados, me conduziram até a enfermaria onde um médico mal-humorado me examinou rapidamente, em silêncio Observou demoradamente pequenas manchas esbranquiçadas espalhadas pela minha pele, examinou minha garganta e apalpou partes do meu corpo Ao final, apenas sentenciou o assistente para que anotasse no meu prontuário que era um caso manifestamente de sífilis e receitou sais de mercúrio, já que o medicamento mais adequado estava em falta no hospital Retornei ao meu quarto e nem saí para o banho de sol Minha vontade é de apenas ficar deitada Em profunda comoção, Vanessa perpassa as páginas, sempre saltando a sequência, como se adiantasse, ansiosamente, o desenrolar da história, quando, aleatoriamente, para em uma página qualquer Paris, 04.11.1.914 Hoje algo muito estranho me aconteceu, até agora estou por entender o que houve Logo após o almoço, sentindo-me indisposta, deitei-me, movida por grande sensação de desânimo e cansaço Como de costume, olhei para o relógio fixado na parede acima da porta, e notei que eram 11 horas e 8 minutos, estava sonolenta, mas não conseguia dormir De repente, me senti nitidamente paralisada com uma sensação estranha de formigamento pelo corpo e, embora totalmente consciente da situação, não conseguia mover um dedo De uma maneira que não sei explicar, me vi em pé ao lado da minha cama, olhei em volta e reconheci que era meu quarto, mas para meu espanto, eu estava ali, deitado da mesma maneira que estava quando imaginei que iria adormecer Mas nem deu tempo de pensar naquela cena, senti uma força muito grande me puxando para fora do quarto Então caminhei em direção à porta e atravessei mesmo estando fechada, me senti diferente, senti que andava diferente, que pensava diferente e mesmo assim caminhei pelo corredor escuro numa direção que eu ignorava De súbito, me vi ao lado de alguém que eu não reconheci, embora tenha percebido claramente que me é alguém familiar Estranhamente senti-me atraída por ela Constatei que ela não podia me ver Então passei a observá-la e acompanhá-la por várias horas Observando o que fazia, com quem conversava, na tentativa de identificar de onde a conhecia O mais estranho foi que eu consegui ouvir seus pensamentos, e quando me aproximei para compreender melhor, ela notou minha presença e emitiu pensamentos de ódio que me atingiram como dardos Afastei-me repentinamente na tentativa de fugir daquele mal-estar, mas logo em seguida busquei nova aproximação, movida por uma força desconhecida, quando ela teve uma reação mais forte e gritou e gesticulou violentamente até ser imobilizada por outras pessoas Recordo-me de me afastar lentamente de costas, para acompanhar a cena em que ela se debatia tentando se desvencilhar daquelas pessoas Então em determinado momento que já me sentia distante dela, tudo se tornou noite e abri os olhos, estava deitada na minha cama Quando olhei o relógio sobre a porta, ele marcava 11 horas e 10 minutos Audiolivro realizado pelo canal, Surya Chandi Audiobook Assustada com o relato, ela avança para a próxima página Paris, 5 de novembro de 1914 Hoje acordei melancólica e com saudade da minha casa, mas infelizmente estou sozinha Aparentemente, meus filhos me abandonaram nesta túria infecta e aterrorizante e me entregaram a minha própria sorte No entanto, me recuso a acreditar que seja esta a realidade Provavelmente se encontram em Lyon, mergulhadores em suas limitações e sem tempo de vir ter comigo Angustiada, Vanessa pula algumas linhas e continua lendo logo abaixo Às vezes me pego pensando nos possíveis desdobramentos da minha vida, e temo morrer antes de vê-los novamente Repentinamente, ela fecha o diário como se recusasse a continuar a leitura, e chora Como ouvida, abraça o caderno de anotações, leva-o até o peito e fala internecida Oh mamãe, por favor, me perdoe, eu não abandonei, jamais faria isto, apenas não tive como vê-la antes O choro convulsivo entre soluços interrompeu sua fala, e ela se deixou cair sobre o colchão, entregando-se à dor do remorso Após longo pranto ela silenciou, refletiu sobre o que leu, e abriu o diário para continuar a leitura Aleatoriamente folheou, procurando alguma página mais à frente Paris, 15.11.1.914 Creio que hoje completam três semanas que recebi a primeira dose da medicação Alguém esteve no meu quarto e me examinou, creio que seja algum médico Hoje tive dificuldade de reconhecer a enfermeira e a comida que ela me trouxe Minha cabeça está explodindo, estou com diarreia, e mal consigo comer ou beber água Minha boca está cheia de feridas e o pouco que consigo deglutir, tem gosto metálico Escrevo essas linhas com extrema dificuldade Assustada e com o coração dilacerado, ela passa várias páginas No entanto, percebe que em certa altura das anotações, não existe mais a data que identificava o dia em que foi escrito Volta algumas páginas para procurar o ponto onde sua mãe deixou de datar os textos Mas se detém em uma folha, atraída por uma palavra que viu ao acaso Nota que a caligrafia estava aos garranchos e com muitas rasuras, mas juntando as palavras soltas, conseguiu entender o contexto do registro daquele dia Não sei que dia hoje, amanheci profundamente desanimada e sem forças Pouco tempo após trazerem um pão com a leite e café, duas enfermeiras truculentas entraram no meu quarto e praticamente me arrastaram para um banho de sol Eu mal conseguia ficar em pé Mais tarde, me disseram que recebi visitas Falaram que minha filha veio me ver, mas eu não me lembro de nada Recordo apenas de ouvir alguém conversando vagamente comigo Porém não me lembro do que disse Neste instante, Vanessa dá um grito e chora escandalosamente debruçando sobre o diário aberto A porta se abre rapidamente, e Jean entra assustado, seguido por Michel Vanessa, o que houve? Minha irmã, você está bem? Ela continua seu pranto sem se dar conta da presença dos dois De joelhos, Jean acaricia seus cabelos suados e desgrenhados, arrumando-os com cuidado, enquanto ela desaba entre os soluços Michel senta-se com certa dificuldade na ponta do colchão, encosta-se à parede e aguarda Minutos depois, mais calma, ela vira de lado deixando aparecer o diário aberto Jean pega-o, lê a última página e compreende o motivo daquele desespero Fecha-o e, em seguida, lança um olhar para Michel que, compreendendo o que momento requer descrição e paciência Anuncia Vamos minha irmã, o jantar está servido Você precisa se alimentar agora, depois termina o que estava fazendo Com o olhar fixo no teto do quarto, o rosto molhado pelas lágrimas que ainda descem pausadamente Vanessa se mantém inerte e em silêncio Michel faz um movimento em direção às pernas de irmã, coloca-as sobre as suas coxas Reacomoda-se encostado na parede e faz suave movimento, acariciando seus pés Igualmente, Jean senta-se ao lado, e aguarda com serenidade Decorridos dez minutos, Vanessa levanta-se, encosta na parede ao lado do irmão, e deita a sua cabeça sobre os ombros dele Com o olhar demasiadamente entristecido e a voz embargada, comenta Nossa mãe morreu amíngua, e sofrendo muito naquele lugar imundo Michel toma as mãos da irmã e encoraja para continuar a narrativa Ela não era louca, ela enlouqueceu lá dentro Os medicamentos que deram a ela, a alienaram pouco a pouco Ao ponto que ela não nos reconheceu mais Com a voz embargada e lutando para continuar o relato, inicia novo pranto, mas continua em seguida E quando perguntamos por que ela estava daquele jeito que a vimos, disseram que era um tumor na garganta e que estavam cuidando dela Mentira, não era tumor, eram feridas que se desenvolveram devido ao veneno dado a ela, que chamaram de medicamento Deus meu Murmura o irmão, com relativo assombro Vanessa faz um sinal para Jean, que a entrega o diário Ela abre, folheia com cuidado, para na última página que leu, e mostra o fatídico escrito da mãe Michel observa as letras mal desenhadas O texto quase desconexo, passa para a próxima página e, acompanhado em silêncio pela irmã, lê Não me lembro de quanto tempo estou aqui e nem que dia é hoje, mas recordo que há alguns dias, sempre após o almoço Uma enfermeira adentra ao meu quarto e me obriga a engolir uma pílula que me faz adormecer Não sei por quanto tempo durmo até que me acordem para o banho de sua matinal Ontem tomei três delas, ao menos, não sinto dor enquanto durmo Michel, mais uma vez avança uma página, mas só encontra rabiscos distribuídos por algumas linhas Denotando claramente, a confusão mental de sua mãe Os rabiscos se seguiram por mais três páginas Cada vez mais desconexos e aleatórios Até que cessaram por completo Deixando o restante das folhas, totalmente em branco Vanessa sentiu que sua mãe morria naquele momento que deixou de riscar as páginas do diário Amargurada, virou-se para o irmão O abraçou com força e chorou Michel compreendeu que a medicação utilizada para sedar a mãe foi perdendo-o Refeito paulatinamente, obrigando as enfermeiras a aumentar a dosagem, a fim de mantê-la dormindo O que, pelo outro lado, levou-a mais rapidamente à morte No entanto, vendo a condição de irmã, se absteve do comentário e se limitou a apenas afagar seus cabelos e falar palavras de consolo Dois quartos de hora mais tarde, Vanessa se recompôs Anunciou a total falta de apetite e a preferência por se manter no quarto Mas o irmão reagiu imediatamente Minha irmã, você precisa enfrentar a situação, ao invés de se entregar ao sofrimento Saber do que houve com nossa mãe é dorido e torturante, mas já está consumado Temos que nos esforçar para manter a sanidade emocional Pois tenho certeza de que, do paraíso e ao lado de Deus, ela nos observa, torcendo para que sigamos em frente Em nome do legado de boa mãe que ela nos deixou Compreendendo a fala do irmão, mas a contragosto, a moça se levanta, recompõe-se E segue para a cozinha, acompanhada pelos dois Nitidamente desconfortável, senta-se à mesa enquanto Michel serve-lhe uma porção diminuta do jantar e Ato contínuo, senta-se ao seu lado iniciando uma brincadeira na tentativa de fazê-la romper a resistência emocional Toma o talher, cole e pequeno pedaço de carne fala em tom jocoso Vamos, e caso você não coma, vou fazer como mamãe fazia na sua infância Vou colocar a colher diretamente na sua boca Tome Ele leva o talher à boca da irmão que ensaia um sorriso, mas se retrai Ao vê-la cedendo, ele incentiva Olha só, ela sorriu De imediato, passa suavemente a ponta do talher nos lábios da irmã, promovendo cócegas Vanessa então, solta uma gargalhada espontânea e ruidosa, em seguida abraça o irmão fortemente, osculando sua face Jean ao observar a mudança de humor, inicia conversação no intuito de tirar atenção do diário, no que é acompanhado por Michel E os três terminam o jantar falando sobre o futuro que os aguarda em Lyon Apesar da resistente consternação por parte de Vanessa, a noite transcorre em relativa paz E a terça-feira se inicia fria e molhada devido ao derretimento da neve que caiu por todo o dia anterior Capítulo 38 Enfim, a verdade Na fábrica, Jean entrega para seu superior, cordial e bem redigida carta, justificando e anunciando para os próximos dias o seu desligamento dos trabalhos na unidade, juntamente com Vanessa Agradece a oportunidade a eles proporcionada e solicita uma possível indicação de Vanessa para ocupar alguma vaga de trabalho nas unidades militares de Lyon Na linha de produção, Vanessa trabalha como se nada fosse mudar nos próximos dias Ao mesmo tempo em que seus pensamentos vagueiam pelas possibilidades que a aguardam na sessão de terapia do período da tarde Enquanto está com a cabeça baixa, percebe que um vulto passa rapidamente por trás Ela sente um arrepio percorrer todo o seu corpo, seguido de forte sensação de angústia Imediatamente ela se ergue e vira-se em direção àquele movimento, quando percebe que já vai a regular distância O mensageiro que entrega as cartas do governo francês, notificando as baixas da guerra Sem entender o ocorrido, ela retorna ao labor, e, segundos mais tarde, tem novamente sua atenção tomada por estrondoso grito Seguido de berros, em tom de desespero Não, 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 meu filho não Ó Deus, por que o meu filho, por que fizestes isto comigo? Neste mesmo instante, ela vê o mensageiro passando, totalmente diferente com a situação Com os olhos, o acompanha e flagra quando ele se volta e lança um olhar de reproche para aquela mãe desesperada Indignada, ela olha na direção contrária, e vê ao longe uma senhora de meia-idade caída de joelhos e segurando um papel de encontro ao peito Num ímpeto, ela deixa seus afazeres e caminha apressadamente em direção àquela mulher Durante o curto trajeto de pouco mais de duas dezenas de metros, Vanessa sente uma forte emoção que deságua e um profundo sentimento de compadecimento por ela Com lágrimas nos olhos, se aproxima rapidamente e se ajoelha ao lado daquela mãe, abraçando-a fortemente, enquanto suas vizinhas de produção apenas assistem à cena Acalma-te senhora, e confie em Deus Eu não posso te provar, mas eu te afirmo que seu filho não morreu A mulher desesperada lança um olhar de intensa dor para Vanessa e, expressando comoção, mostra com as mãos trêmulas, o papel amassado e indaga entre soluços Como não? Veja a carta, estão notificando a morte do meu filho Impulsionada por uma força desconhecida, Vanessa abraça fortemente, e a senhora desaba em pranto convulsivo, clamando com a voz embargada Meu filhinho, por que mataram meu filhinho? Venha, levante-se comigo e sente-se neste banco Ambas se erguem lentamente e a mulher senta-se no banco da máquina de produção Uma mão surge entre as duas, ofertando um pouco de água e um copo de alumínio A mulher sorve o líquido precioso, auxiliada por Vanessa que, concomitantemente afaga-lhe os cabelos empapados de suor Neste instante, a voz de Jean se destaca entre o burburinho das curiosas que se aglomeram em torno Deixem-na comigo e voltem aos seus afazeres Nós cuidaremos da assistência necessária Enquanto as operárias se afastam, Vanessa continua afagando os cabelos da mulher que demonstra a nítida mudança no seu estado emocional Acalmando-se e apenas chorando em silêncio Com cuidado paternal, Jean segura pelo braço e a conduz para o interior da fábrica Quatro horas passaram rapidamente, até o táxi estacionar à porta da fábrica, pontualmente às 13 horas Estranhamente solicita, Vanessa pergunta a Jean se ele necessita de ajuda para entrar no veículo No que ele, prontamente responde em tom de brincadeira Merci mademoiselle, mas ainda não estou tão velho, caso pareça Jovialmente, ele salta para o interior do carro e sorri para Vanessa, que apenas lança um olhar inexpressivo A pista molhada e escorregadia obriga o motorista a conduzir com lentidão em direção à quartier latim Vanessa, extremamente reflexiva, comenta a sua inusitada reação frente àquela mãe desesperada Nunca me senti daquela maneira De que maneira você se refere? Não seria natural sentir pena de alguém que chora a morte do filho? Sim, é natural, mas hoje foi diferente Ao vê-la naquela situação tão dourida, algo muito forte me impulsionou em sua direção Me conduí profundamente com seu estado, mas ao mesmo tempo, senti culpa Quando a abracei, a minha vontade era de puxar para mim, toda aquela dor Fazendo breve pausa, vira-se em direção à paisagem que passa lentamente pela janela E fixando o olhar no céu, reflete A bem da verdade, ainda neste momento, me sinto estranha Você apenas ficou sensibilizada com a maneira como aquela mulher expressava sua dor Acredite, não é apenas isto Jean ouviu atentamente, mas se limitou ao silêncio Minutos depois, estacionam em frente ao consultório do doutor Richelieu, na rua de Zécolis Vanessa olha para a fachada do edifício e permanece sentada Jean desce pelo outro lado, dá a volta por trás e abre a porta Mas ela continua estática, olhando para a entrada do consultório Notando nítida diferença no olhar do jovem, pede com brandura Venha, vamos descer Estou com medo Mas Vanessa, você já veio aqui tantas vezes, inclusive sozinha, porque está com medo desta vez Não sei dizer, mas olho para a frente do consultório e a vontade que me dá, é de sair correndo Lembre-se que, por um bom tempo, esta será sua última visita a este lugar Venha, vou te ajudar O professor estende a destra e segura firmemente a mão trêmula da moça, e a puxa em sua direção, com delicadeza Inicialmente, ela apresenta certa resistência Mas logo em seguida que esse salta Jean a abraça, conduzindo-a, ao interior do prédio Durante os quase 15 minutos de espera para o atendimento, Vanessa se manteve em silêncio e de cabeça baixa Pontualmente, às 14 horas, o doutor Richelieu abre a porta do consultório, e com a costumeira simpatia, convida a todos para adentrarem ao recinto Vanessa levanta-se de súbito, abre um largo sorriso e puxa Jean pela mão em direção à porta Ele observa o comportamento adverso ao que ela apresentava minutos antes, mas a acompanha No interior da ampla sala de consultas, Vanessa caminha com celeridade em direção ao divã e senta-se Jean um tanto constrangido, acompanha o médico que o convida a sentar-se na poltrona em frente à sua mesa Enquanto observa com reservada atenção o comportamento de Vanessa, expressando discreto sorriso de satisfação com o que vê O médico senta-se à mesa, abre o prontuário da jovem e faz breve anotação, neste instante, Vanessa fala em tom ríspido Vamos doutor, não tenho o dia todo para esperá-lo Surpreso, o professor volta-se para Vanessa e observa, sentada de maneira incomum, pernas cruzadas, coluna reta e um olhar estranho, expressando certa irritação Assustado, ele volta-se novamente para o médico que, transparecendo tranquilidade, continua escrevendo Ao notar que não teve resposta, Vanessa volta a carga em tom desafiador Cansei de observá-los, hoje eu quero falar Doutor Richelieu, calmamente fecha o caderno onde fazia suas anotações, levanta-se, caminha em direção ao divã E senta-se na poltrona colocada à cabeceira do sofá de consultas Vanessa acompanha tudo com um olhar nitidamente irônico Jean vira-se para trás e passa a observar tudo com extrema atenção, embora visivelmente intrincado com a situação Vanessa faz menção para falar, mas antes que pronunciasse palavra, o médico corta seu impulso dizendo calmamente, mas com firmeza Gostaria de lembrar que estás no meu consultório, portanto, aqui dentro quem dita as regras sou eu Se estiveres disposto a isto, estou pronto para ouvi-lo Paralisada pela reação inesperada do terapeuta, Vanessa mantém-se algum tempo em silêncio, buscando em sua mente, o ponto por onde iniciar a conversa Em seguida, pronuncia em um francês antigo Peço desculpas se pareci intransigente doutor, mas não estou aqui para travar nenhuma batalha, pelo contrário, há tempos eu queria conversar Como faço com todos os meus pacientes, estou pronto a ouvi-lo Mas não sou seu paciente De certa forma é assim, pois ao tratar Vanessa, tu estavas sendo igualmente atendido, porém, pelo que percebo, estás ligado muito fortemente a ela